Fala nação cruzeirense, começando mais um vídeo aqui no Diário Celeste a gente sempre lembra pra vocês que a gente tem vídeo aqui todo dia é isso mesmo, vídeo todo dia, a gente fazendo um resumo do dia do cruzeiro todos os dias a gente faz isso, te convidar, se você não for inscrito ainda se for novo aqui no nosso canal, se inscrever aqui embaixo, deixar o gostei no vídeo a gente começando o mês de julho muito bem nas questões de engajamento do nosso canal, que está aumentando muito a gente está crescendo bastante, agradecer a vocês que acompanham a gente todos os dias aqui no YouTube e também através do Instagram que a gente posta esse vídeo também no IGTV e a gente começa falando aí da situação do Wagner, meia que se destacou aí na equipe do cruzeiro, a gente pode dizer que surgiu no futebol aí na equipe do cruzeiro conseguiu participar da campanha do clube na Libertadores de 2009 teve aquele grande problema ali do bicho que acabou vazando pra torcida a gente não sabe até hoje se isso é verdade, se é mentira, não tem nada concreto em relação a isso, e aí a gente teve essa situação dele aí que ele falou que tem um desejo de jogar ainda no cruzeiro, que aceitaria ganhar mil reais dois mil, cinco mil, citou ali que aceitaria salário baixo pra jogar no cruzeiro e aí a gente tem que analisar alguns pontos, o Wagner durante a carreira toda obviamente ele já pôde realizar esse sonho de jogar no cruzeiro várias vezes o jogador sai ali pra Europa pra jogar em países como ele estava no Qatar agora e ele pode voltar pro cruzeiro a hora que ele quiser, se for viável financeiramente pro cruzeiro também, e tecnicamente o jogador também tem que entregar o básico ali o Wagner teve várias oportunidades nesses anos de carreira aí, tem 35 de idade e não voltou, e agora o cruzeiro tá na série B, o cruzeiro também não pode ser usado eu vi uma análise ali do Guilherme Pio, Guilherme Guimarães sobre isso, o cruzeiro não pode ficar sendo usado de trampolim vi muita gente comentando isso também na postagem do Guilherme Guimarães lá e aí o cruzeiro tá rebaixado, caiu pra série B, vai jogar série B isso já tá totalmente decidido, mas o cruzeiro precisa também virar chavinha a gente sofreu muito nos últimos anos aí com jogadores velhos a gente viu que não dá pra confiar 100% em jogador que já tá acima da idade o cruzeiro já tem ali alguns jogadores experientes que na minha visão é o necessário pra conseguir fazer essa mesclagem com os garotos da base o cruzeiro tem muito jogador promissor aí o Jadson, o Maurício, o Kaká tem muita gente subindo ainda o Stênio, o Riquelmo tá chegando aí o Guimendes tá pra vir também se o cruzeiro conseguir negociação do Claudinho então a gente precisa mesclar isso bem acho que não é a hora de trazer o Wagner acho que já passou muito tempo o Wagner teve passagens pelo Fluminense, pelo Vasco na passagem dele pelo Vasco eu até pude acompanhar um pouco mais alguns jogos dele e não entregou aquilo que entregou no cruzeiro quando jogou então um jogador também que talvez já não joga em altíssimo nível já faz muito tempo tá voltando agora do Catar tá sem time deve estar tentando cavar essa vaga aí na minha humilde opinião ele não deveria vir para o cruzeiro ele falou até que teve uma visita aí no começo do ano no cruzeiro a gente lembra dessa foto que teve também dele lá na toca da raposa e aí ele disse que naquela época até criou uma expectativa ali se o cruzeiro iria investir no retorno dele acabou que não aconteceu e ele também ficou um pouco triste com isso porque segundo ele ele gostaria de retornar para o cruzeiro fato é que o Wagner está interessado em voltar o cruzeiro está no mercado em busca de jogadores mas se o Wagner vier pode ser que tire também espaço do Maurício não sei se é necessário a chegada do Wagner nesse momento mas vamos seguir acompanhando aí os bastidores para ver o que acontece e tem notícia interessante o Sérgio Rodrigues através do Twitter ali respondendo um torcedor garantiu que nesta sexta-feira a gente vai ter uma live do treino do cruzeiro na toca da raposa ainda não confirmaram até o momento que eu estou gravando esse vídeo o horário exato mas pelo que eu vi deve acontecer por volta de 9 horas da manhã essa live e pelo que está se falando também vai ser uma live do treino e assim que acabar a live do treino sem encerrar a transmissão ali simultaneamente a gente vai ter aí na sequência a live do presidente Sérgio Rodrigues isso ainda não está 100% confirmado até o momento que eu estou gravando o vídeo mas deve-se confirmar a live a gente vai ter só não confirmamos questões de horários a gente vai postar nas nossas redes sociais também para divulgar e pedir para você também acessar o canal do Cruzeiro no YouTube se inscrever que isso ajuda muito o time que está trabalhando muito bem a gente fez até uma postagem hoje no Instagram Twitter falando sobre isso que o Cruzeiro está começando a trabalhar muito bem o canal no YouTube com miniaturas ali as artesinhas bem chamativas títulos interativos muito legal estou gostando muito e ainda tem muito a melhorar também agora já mudando um pouquinho o assunto a CBF confirmou que o retorno do Campeonato Brasileiro deve mesmo acontecer no dia 8 de agosto retorno não o Campeonato Brasileiro nem começou o começo do Campeonato Brasileiro deve acontecer no dia 8 de agosto os clubes da Série B tinham se reunidos ali e pedido que essa data fosse adiada por uma semana lá para o dia 12 14 de agosto mas a CBF confirmou que deve acontecer mesmo no dia 8 não deve ter essa prolongamento aí por mais uma semana depois do dia 8 então o retorno do Campeonato Brasileiro retorno do futebol o começo do Campeonato Brasileiro deve ser no dia 8 de agosto o Cruzeiro fazer sua estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto a gente fica no aguardo para ver a confirmação também tem as questões dos estaduais também que estão para voltar o estadual aqui no Campeonato Mineiro tinha aí a previsão de retornar no dia 26 de julho não tem nada concreto a gente segue acompanhando trazendo as informações para vocês e aí tem informação sobre Luiz Gustavo lateral direito que pertencia ao Cruzeiro Samuel Venanço postou hoje que aconteceu uma rescisão amigável do jogador com o Cruzeiro e o jogador deve estar indo para Portugal de acordo com a informação apurada pelo Samuel e além da rescisão o Cruzeiro ainda mantém apesar da rescisão na verdade o Cruzeiro mantém parte dos direitos econômicos do jogador que nem foi muito aproveitado aqui o Cruzeiro não conseguiu aproveitar o jogador e agora ele deve seguir o rumo para Portugal muitos jogadores do Cruzeiro fazem esse caminho saem do Cruzeiro para ir para Portugal o Arthur já teve a oportunidade Lucas França o Wallace fez isso vários jogadores fazem isso Bruno Ramirez então muita gente que faz esse caminho para Portugal saindo do Cruzeiro mais um nessa lista e aí a gente está chegando já no meio a gente chegou no meio do ano e se aproximando do final do ano nesse período de pandemia não dá nem para ver que o tempo está passando mas já estamos em julho e aí o Cruzeiro tem as questões dos jogadores que vão ter seu contrato encerrado agora em dezembro agora em dezembro não em dezembro e dois jogadores tem o contrato até o fim do ano são eles o Fábio e o Ariel Cabral o Fábio é um jogador que deve renovar com o Cruzeiro principalmente porque o ano que vem é o ano do centenário o Fábio deve participar disso chegando aí aos seus 40 anos talvez seja o seu último ano pelo Cruzeiro a gente não tem certeza também e também tem o Ariel Cabral jogador que vai ter o seu contrato encerrado em dezembro também e aí o Sérgio Rodrigues comentou essa situação ele disse exatamente o que a gente disse aqui o Fábio deve renovar com o Cruzeiro para o centenário trabalhando essa forma aí e aí o Ariel Cabral ele disse que vai depender ali de questões técnicas também segundo ele essas decisões agora passam a ser tomadas tecnicamente por pessoas responsáveis pelo futebol resumindo ele quis dizer que correspondendo dentro de campo acontece renovação no extra campo obviamente se o jogador quiser também e lembrando que o Ariel Cabral já pode assinar o pré-contrato com qualquer equipe o jogador quando chega aí antecedendo os seus 6 meses finais de contrato ele pode assinar o pré-contrato com outra equipe então a gente tem essa questão do Ariel Cabral e do Fábio para serem resolvidas também o Ariel Cabral é um jogador que aceitou essa readequação salarial de definir ali de receber 150 mil reais e parcelar o restante a partir de abril do ano que vem então a gente segue acompanhando para ver se o Ariel Cabral vai permanecer no Cruzeiro também na próxima temporada há um tempo atrás a gente gravou um vídeo aqui falando das questões de justiça o auxiliar técnico do Abel Braga o Leomir havia acionado o Cruzeiro na Justiça cobrando um pouco mais de 200 mil reais ele havia acionado o Cruzeiro na Justiça como pessoa física então agora ele acionou o Cruzeiro mais uma vez na Justiça como pessoa jurídica através da empresa L de Souza Limitada ele cobra cerca de 64 mil reais referente a dois meses de direito de imagem então mais um processo do Cruzeiro o primeiro processo dele nem foi julgado ainda a audiência estava marcada mas foi adiada por conta da pandemia e agora a gente vai ter mais uma audiência com o Leomir vamos ter duas audiências uma como pessoa física e outra como pessoa jurídica então esse foi o nosso jornal dessa quinta-feira a gente espera que você tenha gostado se inscreva aqui no canal se não for inscrito deixa o gostei no vídeo participa nos comentários também se você é a favor ou não desse retorno do Wagner se você acha que iria ajudar o Cruzeiro comenta que a gente quer saber a sua opinião siga acompanhando a gente aqui que tem vídeo novo todos os dias siga o Diário Celeste em todas as redes sociais e até a próxima